Bom dia Marcos, bom dia ouvintes da 95, é sempre um prazer estar aqui, Marcos ainda bem, ainda mais falando de coisa boa, né? Às vezes a gente tem que dar notícias ruins e vocês aqui, eu sei, o trabalho difícil que é fazer isso. Então quando tem uma notícia boa, a gente fica feliz de estar aqui, eu corro pra cá, né? Já fiquei feliz de ter encontrado o Valentim aqui, não é? Que foi um prêmio importantíssimo pra Caicó, eu assisti o vídeo da premiação lá no Sesc de São Paulo, no Consolação, fiquei muito emocionado, parabéns ao Valentim, parabéns ao Senador Guerra e parabéns a todos os professores, independente de que nível estejam na educação, no ensino básico, no fundamental ou no universitário. E não deu tempo a gente contar um pouco da história do Valentim, que é a história de superação. É, muito, muito, assim, o Valentim é um grande sujeito, uma grande conquista, não é? Vamos falar um pouco do projeto de cinema, trilhas de cinema, né? Que hoje acontece aqui na UFRN Caicó. Esse foi um espetáculo, Marcos, que a Filarmônica montou lá em Natal, não é? A Filarmônica é formada, pra quem não sabe, por alunos do curso de música, não é? Da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E existem nessa Filarmônica muitos alunos aqui do Seridó, não é? A gente é um celeiro de formação musical impressionante, as nossas orquestras aqui e as nossas bandas aqui do Seridó são muito importantes na formação, então muitos alunos daqui do Seridó estão participando da Filarmônica, são alunos do curso de música. E a ideia do professor André Muniz foi justamente montar um espetáculo que fosse mais popular, não é? Com temas mais populares. E aí ele teve a ideia de montar com trilhas sonoras de filmes importantes, não é? Da filmografia americana, japonesa e etc. E aí saiu esse espetáculo que a gente vai poder assistir hoje, não é? Um espetáculo só com trilhas sonoras importantes, você já citou algumas, não é? Além das que você citou, ainda tem o Star Wars, o Harry Potter, quer dizer... E a Filarmônica é conhecida nacional e mundialmente pela excelência dos músicos, não é? Eles têm um apurado técnico impressionante, um apuro técnico impressionante. Já fizeram temporada na Alemanha, ano passado tocaram para o Papa, no Vaticano, não é? Então é um grupo musical muito importante. Talvez um dos mais impressionantes aqui que a gente tem no Rio Grande do Norte. E na medida em que eles forem se apresentando, as imagens dos filmes serão exibidas também? Exatamente, não é? Esse foi um pedido do professor André Muniz. Eles fizeram Natal, queriam fazer exatamente como foi lá em Natal aqui em Caicó. Então vai ser colocado um projetor no ciclorama do Centro Cultural de Jouto Dias, né? Naquela tela branca que fica no final, que é justamente para a exibição de filmes. E aí, ao mesmo tempo que os músicos vão tocando as músicas da trilha sonora, as cenas do filme vão ser passadas nesse ciclorama. E o local melhor do que o Centro Cultural não poderia existir? Não existe aqui em Caicó outro local para fazer esse tipo de atividade sem selar, né? Por exemplo, espaço público na rua não seria possível, não é? Justamente por conta dos músicos, dos instrumentos, não é? Eles precisam de um local adequado para afinação. Eles vão sair de Natal agora às nove da manhã, vão chegar aqui no início da tarde e já vão para o teatro, porque tem uma variação de temperatura, né? Aqui é mais quente do que Natal, por exemplo. Então os instrumentos desafinam. Então tudo tem que ser novamente refeito, toda afinação. E aí quando se liga o ar-condicionado do Centro Cultural, tem que se afinar novamente, porque aí muda a afinação do instrumento novamente, né? Então eles são muito técnicos, são muito rigorosos no apuro técnico, né? Quantas horas mais ou menos dura o espetáculo? Olha, eles não passaram um horário específico, porque aí tem o volta, né? Toca aí, o pessoal volta, volta, volta novamente, tal, isso aqui. Mas deve durar uma hora, uma hora e quinze por aí. E que horas começa? Sete horas da noite, pontualmente. Entrada gratuita? Gratuita, absolutamente gratuita. Os ingressos começam a ser distribuídos uma hora antes do espetáculo, né? Então a partir das dezoito horas, na bilheteria do Centro Cultural, quem quiser assistir já pode passar lá para pegar o ingresso, não é? E assistir um belíssimo e maravilhoso espetáculo que a gente vai ter em Caicol. Não são todos os dias que a gente recebe aqui a Filarmônica da UFRN, Caicol, não é isso? Não. Por isso que hoje é um dia realmente que para quem gosta e curta é importante. E assim, aí as pessoas me perguntaram esses dias, sabe Marcos? Ah, por que numa segunda-feira, não é? Por que não no final de semana? Porque a agenda deles é muito cheia. Por exemplo, ontem à noite eles estavam tocando em Natal, não é? Foram para casa dormir, a produtora que é Natal, me passou um WhatsApp, era quase meia-noite, não é? Pedindo mais algumas informações que faltaram. Então assim, eles saem daqui, veja Marcos, eles se apresentam hoje à noite aqui, saem amanhã muito cedo porque tem a apresentação à noite novamente em Natal. Então a agenda deles é muito cheia. Foi o dia que a gente conseguiu trazer, foi essa segunda-feira. Eu acho um dia bom também. Esse projeto, no caso, ele surgiu da demanda aqui da UFRN e foi a própria Filarmônica que quis vir a Caicol? Não, foi assim, quando eles postaram nos grupos da universidade esse espetáculo, eu fiquei atento a ele, não é? Primeiro porque aqui em Caicol, a gente sabe, né Marcos, tem um grupo bastante significativo, não em Caicol, no Seredor de Cinema, não é? Então eu disse, poxa, por que não trazer esse espetáculo para cá? Aí eu fui falar com a professora Sandra. A professora Sandra, de imediato, disse, não, vamos trazer, vamos trazer, não é? E aí entramos em contato com o André Muniz, que é o regente, e ele ficou muito empolgado com a história. Acertamos com o Centro Cultural, que aí também tem que agradecer ao Centro Cultural, à Fundação José Augusto, por ter liberado a pauta, não é? Por ser gratuito o espetáculo. E aí conseguimos articular, não é? Há um projeto, inclusive eu ouvi, ouvi não, eu assisti a entrevista do reitor aqui na semana passada, acho que na sexta-feira, né Marcos? Sexta-feira. Na sexta-feira. E você fez algumas perguntas interessantes sobre a questão da cultura para ele, e ele disse, olha, há muitos projetos para o ano que vem para a cultura da UFRN no interior do Estado. É isso que a gente quer, na verdade. Que a gente leve atividades culturais daqui para Natal, e para as outras sedes da universidade, e que a universidade traga também os seus produtos, não é? De lá para cá. Esse é o grande projeto. Eu acho que a Filarmônica, por estar no final do ano, a gente pode dizer que é o primeiro passo para a gente começar um 2020 bastante promissor, em relação à cultura. Eu me lembro muito que há já alguns anos, uma luta trabalha aqui no Estridol para trazer o curso de música para o nosso UFRN. Me parece que isso estancou um pouco, né? Mas é importante, seria importante para a Caicó o curso de música? Fundamental. Eu tive o prazer, sabe Marcos, de ser o presidente da Comissão de Criação do Curso de Música. Mesmo não sendo da área de música. Mas tem que ser um professor da universidade, do local onde vai ser implantado, que coordena. E aí, obviamente, eu montei uma equipe formada por professores lá do curso de música da universidade. O maestro Bem Bem de Cruzeta participou também, muito importante a participação dele nesse processo. Bom, o curso de música foi aprovado em todas as instâncias. Todas. O curso de música está pronto para acontecer. O problema é que o governo federal estancou a possibilidade de criação de novos cursos, né? Você não tem recursos agora para abrir um curso. Para você ter uma ideia, um curso de música, quando a gente terminou o processo dele, era quase tão caro implantá-lo quanto um curso de medicina. Porque você tem que ter uma enorme estrutura de instrumentos, de salas específicas, de salas de edição, de salas com acondicionamento acústico. Quer dizer, é uma estrutura muito cara o curso de música. Mas, para reforçar a tua pergunta, ele não é importante. Ele é fundamental. Não é? O que eu disse a você, nós temos muitos alunos de música em Natal. Seria muito mais prático um aluno de Cruzeta, de Parelhas ou dessas redes, Jardim do Ceridó, vir fazer uma formação de graduação em música aqui em Caicó do que para Natal. Ele não precisaria nem ter gastos de moradia e etc, porque ele poderia ir e voltar. Então, eu acho que um curso de música é fundamental. Tal como eu acho que um curso de, e a gente participou de um programa contigo sobre isso, um curso de audiovisual é importantíssimo aqui para a região, um curso de mídia é extremamente importante para a região, não é? Um curso de artes visuais para justamente ampliar esses processos criativos que o Valentim faz na escola, por exemplo. Acho que Caicó podia ser, Marcos, um enorme polo de cursos de graduação em artes. Inclusive, Caicó foi premiado no fim de semana no décimo Festival Internacional de Bahia Formosa. Dois curtas, um do IFRN e outro da ECAM, conquistaram o segundo e terceiro lugar na categoria Bons Ventos. O filme Nascidos para Respirar, de Alan Berg Smith, ficou em segundo lugar. E o Sem Sinal, uma produção aí do Raio do Lucena e Jefferson Dutra, dentro de uma oficina com os alunos da ECAM, ficou em terceiro lugar. Sem contar que o Chico do Cinema, o documentário que foi produzido aí durante o Caicó, mostra Caicó, conquistou... Não, o Festival de Caicó. Curta Caicó. Curta Caicó. Conquistou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Cinema de Bahia Formosa. Fim de semana muito bom para Caicó, não é isso? E é bom falar uma coisa, né, Marcos? Ano passado, Caicó ganhou também, porque Peixe ganhou esse festival. Ficou em primeiro lugar, né? Primeiro lugar, nós ganhamos. O Chico Jararaca não disputou? Não, o Chico Jararaca não foi transformado em audiovisual. Só o Peixe foi, né? Mas por enquanto, né? É, por enquanto. Vamos pensar isso para o futuro, ver se rola, né? Professor, obrigado pela sua participação. O espaço aqui sempre estará aberto. E, pô, você falou nessa questão, por exemplo, do curso de música, só para fazer aqui um link, de que Jardim do Ceridó vai viver de dois, a partir de hoje até o dia 6 de dezembro, terceiro tributo a Jaime de Medeiros Brito, né? Ao lado da matriz de Nossa Senhora da Conceição. Vamos celebrar os 160 anos da banda musical Terp Jardinense, a filarmônica mais antiga, eu acho, aqui do nosso estado, lá de nós, em Jardim do Ceridó. Maravilha. Algo mais a acrescentar pode ficar à vontade. Não, já que estamos falando de música, eu vou fazer uma propaganda antecipada, viu? Certo. Nem estou sendo pago para isso, viu, Marcos Dantas. Dia 15 de dezembro, no Centro Cultural, a cantora Dodora Medeiros vai fazer um show... Dodora Cardoso. Ai! Dodora Cardoso, desculpa, oé, a Dodora é minha amiga da associação. Dodora Cardoso vai fazer um show em tributo à Nubia Lafayette, né? Uma cantora importantíssima da era do rádio nacional, que é aqui do Rio Grande do Norte. Então, um grande show lá para o dia 15 de dezembro, pessoal, já se organiza aí, vai ser no domingo, vai ser um grande show. Ontem nós tivemos um tributo à Rita Lee. Rita Lee, eu fui assistir ontem. Foi legal ou você gostou? Foi, foi bacana, foi bacana. E a impressão que passa é que agora, mais do que nunca, o Centro Cultural está sendo realmente movimentado, né? Ah, sem dúvida. Marcos já faz, acho que, duas semanas que tem atividade todo dia, não é? Impressionante, assim, todo dia, todo dia. Hoje tem, amanhã já vai ter outra atividade, quer dizer, todos os dias. O que é ótimo, né? A gente movimentar o Centro Cultural e fazer com que aquele centro tenha razão de existir, né? Senão, se ele ficar parado, não tem razão nenhuma de existir. Bom, eu te agradeço de novo, Marcos, pelo convite. Quero reforçar novamente o convite. Hoje, 19 horas, no Centro Cultural Adjuto Dias, fila harmônica da UFRN, com espetáculo, trilhas de cinema, imperdível, gratuito. Não é? Toda a família, do bebê até o bisavô, não é? Pode ir lá assistir. Acho que vai ser um espetáculo marcante para Caicó. A partir das 18 horas, vão ser entregues os ingressos, as senhas, lá na bilheteria. Não é? Então, é só chegar, pegar o ingresso e entrar para assistir.